É a funk mesmo é fita, tá bom? A chuva cala foda, que frio o tempo passa Ela sem me responder, eu longe de casa Prefiro ficar fora das minhas evoada Mas ela não deu valor, pra mim não vale nada É amor, eu te quis, cê negou As nossas fotos, cê rasgou meu coração, gelou É amor, eu não vou correr atrás Uma no banco, carona e duas loura atrás Então traz a Jack ou a White, fuma um beck em uma viagem Tanque exalando na base, minha vida é hard As frutas chegam mais tarde, vivo numa sacanagem Dez carro na minha garagem, eu passei de fase Na noite paulista, tem várias bandida Conta quem se arrisca, tô vivendo a vida Te chavando na pista, droga e bebida Nós é cachorro, nada o bebê me localiza Casei com a putaria, a culpa não é minha Você não me queria, não vem pagar de vida As nossas fotos, cê rasgou no lixo Cê jogou as flor, meu coração, você quebrou Não vem pagar de amor É amor, eu te quis, cê negou As nossas fotos, cê rasgou meu coração, gelou É amor, eu não vou correr atrás Uma no banco, carona e duas loura atrás A chuva cai lá fora, que frio o tempo passa Ela sem me responder, eu longe de casa Prefiro ficar fora das minhas revoada Mas ela não deu valor pra mim, não vale nada É amor, eu te quis, cê negou As nossas fotos, cê rasgou meu coração, gelou É amor, eu não vou correr atrás Uma no banco, carona e duas loura atrás Então traz a Jack ou a White Fuma um beca, é mó viagem Tanque exalando na base Minha vida é hard As frutas chegam mais tarde Vivo numa sacanagem Dez carro na minha garagem Eu passei de fase Na noite paulista Tem várias bandida Conta quem se arrisca Tô vivendo a vida Te chavando na pista Droga e bebida Nós é cachorro nato, bebê Me localiza Casei com a putaria A culpa não é minha Você não me queria Não vem pagar de vida As nossas fotos, cê rasgou No lixo, cê jogou As flor, meu coração, você quebrou Não vem pagar de amor É amor Eu te quis, cê negou As nossas fotos, cê rasgou Meu coração, gelou É amor Eu não vou correr atrás Uma no banco, carona e duas loura atrás Tchau, tchau